Oi Daniel, tudo bem? Estou passando aqui para deixar o meu depoimento e o porquê devemos adquirir seu curso. Eu sempre sonhei em conhecer a Europa, mas os preços infelizmente não cabiam no meu bolso. Até que eu consegui fazer uma viagem, uma primeira viagem, depois de muito, pensar e relutar, porque os preços eram simplesmente absurdos, mesmo assim eu arrisquei, porque eu queria fazer, achando que eu ia indo com o grupo pela primeira vez, se tornaria tudo mais fácil o meu conhecimento e a minha experiência. Só que eu tive uma decepção muito grande. A dona da agência infelizmente me deixou na mão lá, não me deu assistência nenhuma. Foi muito desagradável a minha experiência nessa viagem. E ali eu jurei a mim mesma que eu nunca mais faria uma viagem nem com ela e de preferência se eu pudesse não ir mais com a agência. Comecei a minha busca para encontrar uma oportunidade, um meio diferente, até cheguei aqui em você. Quando eu entrei em contato, o seu curso já estava em andamento, mas tinha um mais no final do ano. Você me mandou e-mail, eu entrei nessa turma. Só que isso em 2015, em 2016. E nesse mesmo ano de 2016, eu perdi minha mãe. Então, também perdi meus sonhos, larguei a mão de tudo, perdi o encanto, perdi a vontade, enfim. E agora eu estou retomando devagar e eu espero conseguir botar em prática, porque na teoria eu já o fiz. É maravilhoso, é muito explicativo, é muito simples de ser entendido. Qualquer pessoa pode fazer, pode conseguir, mesmo tendo medo, como eu sou meio medrosa para viver sozinha. Mas mesmo assim, você com as dicas que você dá, com a clareza que você expõe nesse curso, qualquer pessoa pode realmente acreditar que é possível, sim, realizar um sonho desse. E por um preço muito, muito, muito inferior. Obrigada, gratidão, que Deus te abençoe por todo o ensinamento que você nos... que você dividiu conosco através desse curso. Obrigada, Daniel, que Deus te abençoe. Gostaria muito de ser escolhida, mas se não for, eu, de qualquer forma, eu desejo muita sorte para quem vai ganhar, para quem vai nessa viagem contigo. e que você seja realmente uma pessoa muito abençoada por ter dividido conosco esse sonho, essa facilidade desse curso. Muito obrigada, que Deus te abençoe.